Olá Vinícius de Moraes, enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, no outro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Querido Vinícius de Moraes, hoje, nossa equipe não pode estar aí com vocês, mas nós estamos muito felizes por fazer parte desse momento. Parabéns por esses 25 anos, e nós vamos, mesmo não estando pessoalmente, nós vamos mandar para vocês o nosso coração, a nossa alma, a nossa vibração, porque nós estamos aqui estudando em prol dessa rede. Não é, Henriette? É, aqui em Mersibau, conta pra que só tem parabéns! Parabéns! Cara, parabéns! A gente tem!